Eu comecei, quando a gente começou a ficar junto, eu falei pra Bia, falei, Bia, você tá com muito tempo comigo, a gente tá muito tempo junto, e aí, qual que é, o que tu tá querendo mesmo assim? Aí ela virou pra mim e falou, eu quero um disco, falei... Ela achou que eu ia falar namoro, quero namorar com você. Vem cá, diga lá, e quando o destino de vocês cruzaram, foi quando? Nessa vida? É, né, pras pessoas leigas entenderem. A gente tava em São Paulo, num show, e aí a Bia começou a dançar pra me seduzir, eu saquei que ela tava querendo algo comigo, que aquilo ali não tava simples, aquele modelo. Olha a minha cara de quem dança, sabe? Ela conta uma história que ela não consegue sustentar a história. Tem stories disso. Meu amor, eu não acho que você dança pra todo mundo, mas era pra mim, eu vi. Ela começou a fazer uma dança lá sensual, eu dei um pouco de atenção, dei um cartão pra ela, né? Falei, poxa, me procura, gata. Me procura. A gente se encontrou, a gente se conheceu, e de pronto, uma produtora falou assim, eu queria muito apresentar vocês, vocês precisam se conhecer. Aí eu falei, na hora que eu falei, como é seu nome? Eu falei, Dora Alice, ela é Miss Beleza. Já era fã. Eu, maravilhosa. Ela continuou falando, tudo bem. Quando ela disse assim, eu vou no banheiro, eu falei, gente, menina, tu é a menina do Cota, não és de mola nela. Sou eu sim. Eu falei, eu sou muito tua fã. Aí, aí... Aí a gente casou. Aí que não vai o quê? Dois anos isso? Três. Três anos, que coisa linda. E você, e fazer música juntas, mas desde o começo, porque eu, por exemplo, só conheci o Acenda a Luz, foi o primeiro, como é que é? Bom, eu acho que, desde que a gente se encontrou, todo mundo imaginava que tudo que a gente fazia era fazer música. Trouxe, hein? É, era tipo assim, a nossa vida era ficar cantando no musical dentro de casa, escrevendo música. Quando, na real, a gente estava tão apaixonada que a gente só sabia fazer sexo o dia inteiro e... É, é, tipo... Pois é, ué. E aí, demorou um tempão para a gente começar a fazer música juntas, na real. Mas a gente começou a fazer... Eu comecei a escrever uma música para ela, ela escreveu uma música para mim, aí escrevi uma música para ela, ela escreveu uma música para mim. E a gente ficou nessa até a gente escrever, começar a escrever juntas mesmo. E a gente tem muita música junta que a gente não mostra para ninguém, né? Mas que só a gente sabe. Olha, já é de um outro programa para a gente entender e ouvir essas músicas aí. O que você estava falando que... Na realidade, quando eu comecei, quando a gente começou a ficar junto, eu falei para a Bia, falei, Bia, você está com muito tempo comigo, a gente está muito tempo junto. E aí, qual que é? O que você está querendo mesmo, assim? Aí ela virou para mim e falou, eu quero um disco. Ela achou que eu ia falar namoro, quero namorar com você. Casar comigo. Casar comigo, não, gata, eu acho que é digno a gente gravar um disco, assim. Também acho. Não sabia se a menina ia querer namorar comigo, mas um disco eu tinha que garantir ali, porque eu vi que o negócio era babado. Falei, então, tudo bem? Se a gente conseguir ficar junto um ano, eu gostando de você do jeito que eu gosto agora, e você gostando de mim do jeito que você gosta agora, a gente faz um show juntas. E aí nasceu o show Preta Leveza, que é desse encontro. Amar pessoas pretas é, com certeza, revolucionário. Estar ao lado de uma pessoa que abraça a tua alma e te entende profundamente, entende as dores que você carrega e quer transformar essa realidade junto com você é algo muito inspirador. Então, eu realmente acho que o amor preto cura. Total. Liberta, salva e leva ao céu. Se você ainda não conhece o céu, é tipo gozar charando. Uou! Vem cá, deixa eu falar uma coisa assim, eu achava, a Bia chega lá, como é que você fala? Charamanaya! Charamanaya. Eu falei assim, eu pensava que era tipo uma onda, né? Ela falou, não, vocês queiram até a igreja? Então, tem... Porque eu pensei, eu falei, não, ela tá me sacaneando, e não é, né? Há um tempo atrás, eu mudei o meu arroba do Instagram pra igreja lesbiteriana. E uma galera veio falar, tira, muda isso, os crentes caíram matando na minha página, é, não sei o que, isso é uma ofensa, herege, vai para o inferno. E eu fui explicar pras pessoas do que se tratava, porque na real, a princípio, encontrava as meninas da mulamba, encontrava as meninas, e sempre, ah, quando encontra um monte de sapatão, é a reunião da igreja lesbiteriana. Outro dia, eu tava falando com a Preta Gil, e ela falou que ela e Lan Lan, quando Lan Lan tocava com Cássia, brincavam de igreja lesbiteriana. Então, eu acho que já é uma brincadeira bem antiga que as sapatonas fazem na vida. E aí, eu venho de um lar cristão, e eu questiono esses dogmas de cristianismo, onde pessoas LGBTQIA+, não são bem-vindas, onde qualquer pessoa dissidente não seja bem-vinda, onde é um deus branco e seletivo, que seleciona determinados tipos de pessoas para amar. Eu questiono esse lugar e apresento o projeto da igreja lesbiteriana, que é um espaço de protagonismo e afeto para pessoas les-bi-te-rianas. Então, lésbicas, sapatonas, bichas, bissexuais, travestis e transexuais. O riana é só um sufixo que a gente achou. Então, não é uma sátira com igreja nenhuma, até porque a gente não fecha com esse povo. É mais um lugar de acolhimento, para acolher aquelas pessoas que as igrejas cristãs não acolhem. E é sério, né? É um movimento sério. É um lugar onde a gente pauta informação como tecnologia de sobrevivência para essas pessoas que vivem no país que mais mata a população LGBTQIA+, no mundo. E a cada 23 minutos mata um jovem preto. Então, a igreja lesbiteriana é para qualquer pessoa, independentemente de orientação sexual, a igreja lesbiteriana é para qualquer pessoa que acredite no protagonismo de pessoas LGBTQIA+, e também de pessoas pretas e indígenas, como forma de emancipação social para uma nova forma de sociedade que a gente queira propor. Então, pode ser o paizão, mas se ele acreditar nesse tipo de protagonismo e que a vida dessas pessoas é importante, porque se estiver bom para elas, vai estar bom para todo mundo, então a gente pode lutar junto na igreja lesbiteriana e todo mundo é bem-vindo. Xaramamalaia, né? É, xaramamalaias! Contanto que tenha amor no coração, porque é só isso que a gente está querendo, tem tanto ódio por aí, né? É, com certeza. Agora, vem cá, a gente conversou... Ela é minha ministra de louvor da igreja, inclusive. Então, vamos lá, viu? Não é brincadeira, é sério, e não é questão de ser sério, é necessário. É mais do que sério, né? É isso. Sério é uma coisa muito careta. Necessidade pode ser prazerosa. É necessário. Assim como ver vocês cantarem. E eu vou ficar aqui, ó, no cantinho. Xaramamalaia. Quem combinou a cantar com a gente hoje? Vamos lá! Gente, eu estou todo... Só que, Arpidinho, eu estou todo metido, estou todo metido, que eu vou fazer o back and vocal da Doralice e da Bia Ferreira. Ah, maravilha! De chuva! Com vocês, Doralice e Bia Ferreira. Agora apaga a luz para acender para elas. Acenda a luz, quero ver seu corpo inteiro beijar você Como se fosse o primeiro som que ouvi O primeiro som que ouvi E dormir do lado Acordar no laço Forte como o aço Eu desarmo, eu desarmo Sabe a hora certa E a palavra exata Você me desarma E alarma, e alarma E dormir no braço Acordar no laço Forte como o aço Eu desarmo, eu desarmo Sabe a hora certa E a palavra exata Você me desarma, e alarma, e alarma Acenda a luz Quero ver seu corpo inteiro beijar você Como se fosse o primeiro som que ouvi Primeiro som que ouvi Primeiro som que ouvi Fiz essa canção Que ela assume ser parte do saldo do céu Saldo do sal Sabor da pele Gosto de cor Saldo do sal Saldo de mar Acenda a luz Beijar você Beijar você Primeiro som que ouvi Primeiro som que ouvi Primeiro som que ouvi Fiz essa canção Pra celebrar Seu corpo inteiro beijar você Fiz essa canção Pra celebrar Fiz essa canção Pra celebrar Seu corpo inteiro beijar você Seu corpo inteiro beijar você Seu corpo inteiro beijar você Bia Ferreira, Dona Alice Fechado com o paizão Muito obrigado você que assistiu até o final Marca aí tudinho E diga pros amigos Sininho Caralho, a conta toda aí Faz o negócio Valeu Muito obrigado Rai Resistência Pediga Sou babu e é tudo nosso O babu é tudo nosso Sou babu e é tudo nosso Tudo nosso Tudo nosso